Olha, a partir de amanhã, a Petrobras vai reduzir em 30 centavos o preço do diesel vendido para as distribuidoras. Com isso, o litro do combustível será de 3 reais e 48 centavos. A redução acumulada no ano é de 1 real e 1 centavo por litro. E o ministro Fernando Haddad falou hoje sobre o preço do óleo diesel. Haddad confirmou que haverá a reoneração a partir de 1º de janeiro, ou seja, voltará a incidir a cobrança de imposto sobre o produto. Ainda assim, o ministro garantiu que não há motivo para aumento do preço para o consumidor final, uma vez que as reduções praticadas pela Petrobras ao longo do ano compensam o retorno do imposto. A partir do dia 1º de janeiro, tem a reoneração do diesel. E essa reoneração do diesel vai ser feita, então estou confirmando que ela será feita. Mas o impacto da reoneração é de pouco mais de 30 centavos. E o impacto da redução do preço já anunciado pela Petrobras no mês de dezembro é de mais de 50%. Então, nós estamos dando essa informação por quê? Porque a partir do dia 1º de janeiro, se você comparar o preço do diesel com o dia 1º de dezembro de 2023, você tem uma queda do preço da Petrobras, mesmo com a reoneração. Para todo mundo ficar atento, para que alguém desavisado aumente o preço, dizendo que tem razões para aumentar. Não tem razões para aumentar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.